Música Só resta Sou pirata Solitário Sem machado Sem bandeira Sem espada E uma pra viver Sangue, pio, terra, mata E o povo é e surgem caixas, violões e pés Quando de repente surgem dez canhões Era uma bandeira Com a sua turma e suas canções Era uma bandeira Com a sua turma e suas canções Ai, gente Eu vou chamar ele O Marco Polo Vocalista dessa banda maravilhosa Que eu conheci na pandemia E me apaixonei A história dela é incrível E eu falei assim Eu preciso muito entrevistar o Marco Polo Boa tarde, Marco Polo Tudo bem, meu querido? Boa noite Boa noite São 18h20 já Desculpa o atraso Aqui A gente depende dos convidados também Sabe? Sim Você teve a Érica Que foi muito brilhante Muito bem falante Muito bem articulada E muito inteligente Minha conterrânea Eu fico orgulhoso De ter essa pessoa Como pernambucana De gema Que eu sou Mas veja bem Eu quero primeiro Dar um alô pra você Que eu sou baiano De pai E você é baiano E para os verdadeiros Para o verdadeiro povo brasileiro Que é que está assistindo a gente Existe um povo Nem brasileiro Nem verdadeiro Está por aí Pois é Você sabe que Eu sempre conto Para os meus amigos Pernambucanos Marco Que Quando eu fui para Pernambuco A primeira vez As pessoas falaram assim Ah, tem uma rivalidade Entre Pernambuco e Bahia Eu falei Gente, eu nunca soube disso Só se for do pernambucano Para o baiano Porque do baiano Pernambucano tem não Tem não É lenda urbana É lenda urbana Com certeza Aliás, gente Eu queria começar essa live aqui Dedicando a live Para o Paulo Rafael O guitarrista do Ave Sangria Que morreu no último dia 23 de agosto Infelizmente Então, essa nossa live com o Marco Vai ser dedicada ao Paulo Rafael Vocês já ouviram músicas que ele tocou Ele tocou muitos anos com Alceu Valença Além do Ave Sangria Então, vocês vão saber Então, assim Eu quero começar aqui essa entrevista Quando vocês criaram o Ave Sangria Que se chamava antes da Marineira Vila Vocês são o quê? Crianças? Porque você está com 71 agora Não é isso, Marco? Eu estou com 73 73 Quando vocês criaram o Ave Sangria Vocês eram garotos de tudo É, na turma dos 20 anos de idade A gente criou o primeiro O Tamarinha Vilares No final de 72 E em 74 Com o convite da gravadora continental Para a gente gravar um disco A gente mudou o nome para Ave Sangria Vou botar a capa do disco de 74 Que hoje é uma raridade O disco em vinil Acredito que deve estar valendo uma fortuna aí Nos mercados livres da vida Coloca a capa do disco deles Aqui, por favor Eu acho que ele não está me ouvindo Daqui a pouco ele coloca Mas aí Aí vocês fizeram o disco Gravaram o disco E foi um sucesso Vocês já vinham Olha aí, olha aí a capa Que capa maravilhosa Que eles disseram Que foi muito modificada Mas que era tipo um papagaio trans Explica para a gente aí Na verdade Esse desenho era do Laílson Que é um desenhista já muito consagrado E era muito melhor Em termos estéticos Só que a gravadora não queria pagar Para a Laílson E refez Um desenhista de lá Refez Ficou médio Ficou menos Ficou menos do que a gente queria Aí quando eu vi Eu disse a rapaz Isso aí é um papagaio drag queen Uma coisa assim Meio doida Que não era exatamente O que a gente queria Mas funcionou É como a gravação Que foi feita Em cinco dias Foi feita com um produtor Que não entendia nada de rock Mas no final Pela potência Das músicas Dos arranjos Dos autores Dos músicos Terminou virando uma coisa Icônica Totalmente Antológica A varia A varia Sonora Do filme Aquários A ave sangria Estava na trilha sonora? Estava na trilha sonora Do filme Aquários A atriz Que faz uma crítica Ela faz uma crítica de música Nossa Icônica Sônia Braga Ela pega a capa Do disco E diz assim Pensar que faz 40 anos Que ele gravou isso E parece que foi hoje Um detalhe O diretor Trabalhou comigo No Jornal do Comércio Kleber Olha Seu colega Eu lembro que ela Bota um vinil Para tocar Mas eu não lembrava Que era Preciso rever agora Rebeja Você vai ver isso E não foi só aí não Tem também um filme Do Jorge Furtado Um cineasta gaúcho Sim Que fala Eu não me lembro O nome do filme É sobre Aquele do encanamento Não Não É sobre os anos perdidos Que fala justamente Sobre essa época E o filme termina Com a música Da Sangria também Sem falar Em dois outros filmes Que falam De Presos políticos Documentários Feitos aqui em Pernambuco Um chamado A Mesa Vermelha E o outro A Aurora Que também tem Trilha sonora Da Sangria Muita gente aqui Impressionada Com seus 73 anos Dizendo que você tomou A fronte da juventude Tem um monte aqui Veranice Ferreira Eu vou ler para você Sem dizer que é mentira minha Como assim 73 anos Vani Panema Estou besta também Lê da Terezinha Rainer Que ele bebeu a água Da juventude E da Lina Mosse Que delícia de programação Ave Marco Polo Sou metade baiana Metade pernambucana Nasci numa cidade Às margens do velho Chico Conheci a música Do Ave Sangria Nos anos 80 Inesquecíveis E o Ave Sangria Para quem não conhece A banda Depois eu quero Que vocês ouçam O disco primeiro E depois eu vou falar Do segundo Porque houve um segundo Mas essa história Eu vou contar mais para frente O O O que que eu ia falar Meu Deus Esqueci Não Eu ia falar O seguinte A gente vai falando Vai ter diversando Sim O Ave Sangria Para quem não conhece Ele se insere Num movimento Chamado Psicodelia Nordestina Que também é uma coisa recente Sabe Marco Eu descobri recentemente A psicodelia nordestina Que tinha Lula Cortes O próprio Zé Ramalho Fez parte Dessa psicodelia nordestina E aí eu queria saber Do Marco Polo Quando vocês Compuseram Quem escrevia as letras Como era a composição E se de fato Vocês usavam Coisas lisérgicas Ácido Corbomelo Para compor Olha No caso do Ave Sangria Eu fui morar em São Paulo Um tempo E lá Compus muita coisa E de fato Lá eu usava Muita 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 marijuana E também Tomei ácido Essas coisas todas Mas nunca Em nenhum momento Esse tipo de aditivo Influenciou na minha maneira De compor Na maioria das vezes Eu componho Extremamente careta Eu até prefiro Porque quando você está Sob influência De um aditivo Não gosto de falar droga Que nem sempre A coisa é droga De fato Você acha que aquilo Está maravilhoso Quando você vai ver careta É uma grande besteira Entendeu Então é melhor Você compor Com a mente limpa Com a mente lúcida Então Tudo que se fala De que Ah Aquelas letras São lisérgicas Pode até ser Mas não foram Sob influência lisérgica Não Entendeu Na hora Que foi composto Aquela Aquela obra Foi composta Lúcidamente Não houve isso Não é que seja contra Você trabalhar Com drogas E etc E tal Se isso te estimula Se isso te facilita Se isso te amplia A tua criatividade Desde que não faça mal A tua saúde Nem a ninguém Nem a você Então Tudo bem Mas Eu pessoalmente não Eu não trabalho assim não Eu trabalho Lucidamente Caretamente As letras São todas tuas É A maioria É A maioria São minhas É verdade E as músicas E as músicas Também Você faz A letra A composição Das letras Das músicas É tua Ambas Ele é Algumas vezes Algumas vezes Separado Mas na maioria Das vezes Junto Que é melhor É quando flui melhor Por exemplo Eu tenho com um dos meus parâmetros De compositor O Noel Rosa O Noel Rosa Para mim É o melhor É o melhor exemplo De junção Entre letra e música A coisa flui de um jeito tal Que parece Que é muito fácil fazer aquilo Se eu gasto Para seu favor De me fazer de preços Ele sai conversando E fazendo a música E a letra ao mesmo tempo Meu Deus Tão simples Tão simples Ovas É complicado pra caramba Mas É a melhor maneira De compor Eu acho Tanto que hoje em dia Eu não uso mais violão Para compor Eu componho na cabeça A letra e a música Porque eu acho Que flui melhor Entendi Essa integração Entre letra e música Que eu acho fundamental Aí vocês lançam O disco em 74 O disco Aves Sangria Como foi a recepção Na época Fez muito sucesso Antes da censura aparecer Não Primeiro Nós tivemos Duas cacetadas críticas Uma foi Do Zé Ramos Tinhorão Que infelizmente Morreu recentemente Que entre outras coisas Disse que a gente Devia trocar Os instrumentos musicais Por inchadas Para ir trabalhar Na roça Lá no Baixaria Lá no setão Que preconceito Que baixaria Não é? Só uma baixaria A outra foi De uma pessoa Bem mais sofisticada Que foi Ana Maria Baiana Que na época A gente lançou Ao mesmo tempo O Barca do Sol E Aves Sangria Só que o Barca do Sol Era Olivia Baiton Aquele É É O que é o nome dele? Ribembao É um nome assim Deixa eu olhar aqui Enquanto você fala Jack Jack Olelembao Olelembao Era uma turma Assim De garotos Muito talentosos Mas que faziam parte De uma elite Econômica E lançaram um disco Extremamente refinado Assim Barca do Sol Que é muito bonito Vou dizer as pessoas Nando Carneiro Muri Costa Beto Rezende Jacques Morelembaum Marcelo Bernardo Hit O Hit Também estava nessa história Pois é O Hit Estava também Então era um grupinho E da qual Do qual Ana Maria Baiana Não digo que fazia parte Mas era muito amiga ali Porque era todo pessoal De classe alta Paulista Sim E a gente lança ao mesmo tempo O Aves Sangria E ela Terceu Louros Pro Pro Tubarca Tubarca Louros Que mereceu Porque era um disco Muito bonito Muito bem feito Muito requintado Porque eles eram Músicos com formação Quase erudita E etc E baixou Cacete Né gente O mínimo que ela disse Foi que era Déjà-vu Que era uma coisa Que não Já tinha sido visto Aquilo Que não tinha interesse Nenhum Quer dizer Então a nossa recepção Crítica Foi péssima O nosso lançamento E aqui em Pernambuco Então O pessoal Dizia que nós éramos Traidores Da tradição Regionalista A gente Inseriu Rock No Baião Pô Pelo amor de Deus Que pecado Mortal Uma coisa dessa Só que A música Seu Valdir Começou a tocar Nas rádios Começou o pessoal Se interessar Por essa música Eu entrei num táxi Uma vez O cara ligou o rádio Seu Valdir Opa E a gente Começou a acompanhar Que Estava crescendo O interesse Por essa música Nas outras rádios Ceará Aqui pelo Nordeste E A própria gravadora Disse assim Rapaz Se começar Nessa progressão Vocês vão Pipocar O que aconteceu Foi que Um jornalista Um cronista social Colunista social Daqui Tinha um 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 programa Diário E ele começou A fazer uma campanha Todo final Do programa dele Ele tocava música E dizia Olha isso aqui É um Insulto A A moral Da família Pernambucana E alguém tem que tomar Atitude em relação a isso Aí a censura Escutou isso Prestou atenção E Destruiu a banda Ó A música Ave Sangria É uma A música Seu Valdir É uma letra Hilária Hilária Que fala De um homem Se declarando a outro Seu Valdir Ele está apaixonado Pelo Seu Valdir E Seu Valdir Também está gamadão nele Que ele fala na letra Seu Valdir Está gamadão nele E aí Eu achei um vídeo No Youtube De um show Que vocês fizeram No Ibirapuera Eu acho E aí Tem um trechinho Das pessoas dançando Vou botar um pedacinho Do seu Valdir Para o pessoal ouvir O que é isso? É um trechinho É um trechinho Boa noite. 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 Preciso estar atrás de um personagem para o personagem cantar, não eu chegar lá. Vê só que eu acho isso de uma integridade, sabe? Muito grande, assim, de Marília. Você respeitou, né? Eu não vou me meter a cantora, eu não sou cantora. Eu sou uma atriz que canta. Então, não vou gravar um disco como cantora. Eu achei, eu respeitei ela e fiquei com essa música aí no balaio, sem saber o que fazer com ela. Só que quando eu voltei para Recife, eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Eu nunca achei que isso fosse um problema de você ter um amigo que não gostava de mulher. Não gostava de mulher sexualmente, né? Quer dizer, isso para mim nunca teve a menor importância. E os homossexuais eram muito maltratados. Meus amigos homossexuais eram muito maltratados. No Recife, eram espancados e todo mundo ria. Isso me irritava muito, 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 muito mesmo. Então... Faziam muita zombaria, né? Zombaria e pancada. Se fosse só zombaria, era ótimo, mas era pancada mesmo. Que tristeza. Então, se você quer saber de uma coisa, eu vou peitar essa porra desse machismo pernambucano e vou começar a cantar essa música. que estava lá no baú sem ter utilidade. E a primeira vez que eu cantei num show, eu soube que teve um amigo meu, amigo entre aspas, saindo no meio do show gritando porra, não sabia que Marcos Polo era viado! Sinto muito, cara. Se você acha que isso é problema, não você não é meu amigo, cara. E aí isso me incentivou a quando a gente gravar o disco ou gravar a música, entendeu? Uma forma de você desafiar esse machismo imbecil pernambucano que existia na época e que infelizmente ainda existe hoje. E ela é uma delícia, porque ela é super dançante, é quase um sambinha, não é? Ela é uma brincadeira. Ela é uma brincadeira. Ela não quis criar problema nenhum. É um samba de breque, brincante. Exatamente. Doçando alegre. Enfim, mas esse pessoal não tem humor, não é? E aí vocês, a censura proibiu o disco por conta dessa música especificamente. E aí vocês gravaram o disco sem a música depois? Não, não. O que aconteceu foi que eles proibiram... Recolheram tudo? Não, eles proibiram de ser tocados no rádio, recolheram as músicas, os discos no rádio, recolheram os discos nas lojas de discos. Enfim. Violência. Cerraram a nossa... a nossa... a nossa carreira, porque nós éramos de classe média baixa, que tinham lutado muito para conquistar isso. E a gente não via mais perspectiva depois disso. Foi uma ducha de água fria, não é? Total. De água gelada. Mas, enfim, o mais incrível é que 40 anos depois nós voltamos. Sim, e aí você... Depois que acaba, acaba a banda, eu vi outra coisa interessante, que a grande pergunta, a banda acaba por conta dessa perseguição pela ditadura, ou existe também uma história de que os músicos foram todos tocar com o Alceu Valença, o Alceu Valença roubou os músicos do Arme Sangria. É verdade isso? Qual que é a verdadeira história? São as duas coisas. Na verdade, Alceu há muito tempo vivia namorando os músicos do Arme Sangria, ele sabia que ali estava o ouro. Mas, quando houve essa decepção profunda, nós percebemos que a banda estava sem perspectiva e que a maioria dos músicos eram músicos profissionais que viviam exclusivamente disso. Alguns já eram casados, já tinham filhos, etc. E eles chegaram para mim e disseram, ó, Marco, o Alceu está propondo o trabalho para a gente, o trabalho remunerado. O Alceu, inclusive, adiando a família mais bem situada e que bancava o início dele, né? A carreira dele. justo, né? Porque ele era um cara talentoso. Mas a gente não, a gente não tinha nada por trás. Então, eu disse, não, vamos trabalhar com ele, pô, vocês precisam ganhar dinheiro. Então, foi a junção das duas coisas. Quer dizer, muita gente criminaliza, né? Alceu. A única coisa que eu acho, assim, que Alceu deveria reconhecer, que ele não reconhece, é que muito da estética da música dele veio do Arme Sangria, entendeu? Ó, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do Alexandre, ele fez um superchat para perguntar o seguinte, adoro esse LP do Arme Sangria, parabéns Sinara pela entrevista, vejo alguns trechos da música Reimena, música La Belle de Jours, vocês inspiraram ao seu? Não inspiramos, não, ele passou a mão mesmo. Desculpe, mas é verdade. Puxa, que coisa, hein? É. Eu não me dou mal com o seu, não, me dou bem com ele e sou amigo da mulher dele, tudo, mas ele tem essas essas esquisitices, entendeu? Eu lamento muito, mas é verdade, eu não estou falando nenhuma, é verdade. Então, você, depois que acaba a banda, você continua como cantor ou você vai fazer outra coisa da vida? Não, eu continuei fazendo shows esporádicos, né? Eu fiz o projeto Pixinguinha, dentro do projeto Pixinguinha, dois destaques. Sozinho? Cantando sozinho? Sozinho, sozinho, sozinho. Dois destaques foi, um foi uma turnê com o Belchior, pelo Brasil, e outra foi a abertura de um show de Nara Leão, lá em Recife. Então, foi... E outras coisas que eu fiz, assim, sem maior importância. Mas, como eu já estava casado também, e já tinha filho, tinha que sustentar, né? Com a família, eu já era jornalista antes de entrar na carreira de músico. Aí retomei minha carreira de jornalista e me dediquei integralmente a isso e realmente foi o que me sustentou esse tempo todo. Aliás... Continuou compondo, compondo letras para outros? Sem parar, sem parar. Continuo compondo até hoje. Aliás, estou para fazer um show agora em dezembro com um amigo meu, Gerardo Maia, que teve aí no... Como é que chama? No The Voice Mais, né? Foi o finalista do The Voice Mais. Meu amigo meu há muito tempo e pretende fazer um show agora no final do ano e tem muita coisa que é a composição da gente que foi feita nesse período. Esse período, inclusive, de pandemia, para mim, tem sido muito rico, né? De criatividade. Eu tenho... Eu já fiz parceria com o Zeca Baleiro, com o Chico César, com outras pessoas aí. Eu acho que está muito legal nesse ponto. Os jovens redescobriram Aves Sangria, gente, maravilhoso. A Yara Vidal está falando aqui, eu vou entrar agora nessa história. a partir de 2014, quando o disco do grupo faz 40 anos, existe uma redescoberta do Aves Sangria, eles fazem alguns shows pelo país, o Sesc, e em 2019, eles lançam o segundo disco, finalmente, com músicas que foram feitas naquela época. Essa parte eu achei incrível, impressionante, né? Deixa eu botar a capa do disco, que aí o Marco Polo vai explicar. Olha a capa do Venda Vaz, até a Yara está falando aqui, a Yara Vidal. Venda Vaz é uma das músicas mais sinestésicas que já ouvi. Eu gosto até mais do segundo álbum. Banda ícone do meu país, Pernambuco. Realmente, o disco é sensacional, foi considerado um dos discos do ano quando foi lançado, em 2019. Eu aconselho a vocês, depois que terminar o programa, procurar os dois discos no Spotify. Vocês vão ver que vai fazer companhia para vocês, né? A música cura, né? E, de fato, um dos meus melhores companheiros nessa pandemia tem sido o Spotify, que o algoritmo vai te levando e vai trazendo essas descobertas, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa redescoberta e como foi que vocês... Você guardou essas músicas? Como é que foi isso? É, eu meio que guardei... Eu sou meio displicente com essas coisas, sabe? Assim, eu tenho que me penitenciar. Mas Almir, Almir de Oliveira, meu parceiro, ele é o arquivo da banda. Ele, assim, guarda tudo. Então, quando a gente teve a chance de fazer um segundo álbum, eu me lembro que nós começamos nos reunindo num apartamento de hotel onde Paulinho e Rafael estavam hospedados aqui em Boa Viagem, para começar uma primeira peneira de músicas, o que ia entrar, o que não ia. E a gente ficava lá os violões e o gravador. E começamos a fazer essa primeira seleção da qual entrou muita coisa e saiu muita coisa. Inclusive, na gravação final, a gente chegou a gravar duas músicas que não entraram no disco. Porque a gente percebeu que elas, embora fossem muito legais, elas iam quebrar a unidade do disco. Porque existe uma coisa que eu fui criado musicalmente, que talvez hoje os jovens não tenham mais. É aquela coisa de você, do álbum conceitual. Porque você tem que ouvir a primeira, a segunda, a terceira, todas as faixas do lado A, depois todas as faixas do lado B, para você curtir a coisa. Claro! tem esse conceito. E a gente queria fazer um disco com esse espírito, com essa coisa de que tem um princípio meio fim. E se você encontra uma música lá que é legal, mas ela não está encaixada naquela sequência, naquela harmonia, naquela dinâmica, aí você diz, infelizmente, tem que tirar. E tira. Então aconteceu isso. Quer dizer, e agora me perdi, não me lembro se que estava começando. como que você guardou essas músicas para recuperar para o Vendavais? Algumas eu me lembrava, algumas, Almi me lembrou, né? E o próprio Paulinho também me lembrou. E só teve uma em que eu dei uma adaptada, que foi justamente Vendavais, assim, quando eu falava de falar no muro, eu falava do muro de Berlim, aí eu queria falar no muro do Trump, lá no México. Aí eu dei uma atualizada, assim, mas é engraçado que eram músicas feitas com a pauleira de anos atrás e que estavam atuais, até porque a gente surgiu na ditadura e a gente volta na hora em que o Brasil cai nas mãos desse, dessa figura inominável, né? que está aí de uma direita histérica, né? E totalmente cretina, imbecil, que eu não gosto nem de falar nisso. Já enfia o saco. É, muito triste. A gente já falou de política na primeira parte, você sabe que eu faço esse programa na sexta, que tem essa parte cultural. Antes ele era só cultural, agora eu botei um pouquinho de política, porque eu só estou fazendo na sexta, né? porque as pessoas precisam alimentar suas almas, porque senão a gente morre, a gente precisa estar com as nossas almas alimentadas para a luta, não é, Marco? Claro, claro, claro. E como você diz, o humor é importante, é manter a crítica, mas é importante manter o humor também, é não baixar a crista, não entristecer, não perder o pique, não, de jeito nenhum. Vamos em frente. Exatamente. Vocês, como é que você vai fazer agora sem Paulo e Rafael? Vocês vão continuar se apresentando? Como é que vai ficar? A gente vai continuar como ele gostaria que a gente continuasse, entende? Eu, pessoalmente, ainda não assimilei muito bem, sabe? Essa perda de Paulinho, porque, além de ser um músico que trabalhava comigo e com a banda, era um amigo pessoal, um amigo pessoal, muito forte. Então, ainda está muito dolorido isso, mas não duvido nada que a gente vai continuar e acho que é o que ele queria que a gente fizesse, entendeu? E vamos em frente, bicho, vamos em frente, não vamos baixar a crista, não, vamos em frente. Eu queria uma coisa que eu fiquei muito curiosa de perguntar, o que teria acontecido com Ave Sangria se não tivesse sofrido essa censura, né? Porque é uma banda, gente, que para mim, na minha opinião, não sou nenhuma crítica musical, mas ela se insere numa tradição onde se encontra com mutantes, por exemplo, que também é uma banda que acabou, mas acabou depois, que chegou a fazer alguns discos e tal. Onde você acha que vocês teriam chegado com Ave Sangria? Eu acho que teríamos chegado muito longe, mas isso é especulação, não é? Eu não gosto muito de especular, não, mas eu acho que ia dar muito certo, ia ser... Bom, ia ser bom para todo mundo, para a gente e para o Brasil. Você sabe o que eu achei Venda Vaz? Tem um som mais pauleira, não é? É, tem algumas coisas mais pauleiras, é verdade. Eu nem tinha pensado nisso, agora que você falou, estou me observando, é verdade. Porque o Ave Sangria de 74 é bem melódico, não é? Agora, eu peguei uma música para mostrar para vocês aqui um pedacinho dela do álbum Venda Vaz, que é uma música mais melódica, eu achei, assim, de um romantismo, de uma poesia, Marco Polo, Carícias, muito linda. certo. Quero ser teu namorado, A minha língua em tuas veias Quero ver teu corpo armado Meus lábios são luas cheias Olha, eu sinto saudade Do que eu poderia ter ouvido na sua voz Que bom, que bom Essa música tem uma curiosidade Que me enche de orgulho Porque eu sou amigo de Geraldo Azevedo O grande Geraldo Azevedo E uma vez, eu compus essa música já faz tempo Uma vez eu estava em casa e Geraldo chegou lá Estava no Recife fazer um show, ele foi lá em casa Aí eu cantei essa música para ele E aí ele disse Porra, Marco, eu queria ter escrito essa música Eu achei sim A letra é maravilhosa É uma coisa poética ao extremo Eu me apaixonei, eu achei linda demais O pessoal está aqui falando Que linda música Claudinei Batista, linda Eu não conhecia Patrícia Oliva, verdade Carícias é linda também O álbum inteiro é maravilhoso É verdade? Olha, gente, vale muito a pena Vocês conhecerem Está todo mundo dizendo aqui Anissa e esposa Vou baixar a playlist do Aves Sangrista Eu não conhecia Eu falei na playlist do programa Quem conhece é fã Quem não conhece vai se apaixonar Não tem jeito Eu vou ter que pagar royalties para você Como divulgadora Estou divulgando em tudo que é lugar Eu acordo de manhã Já boto pirata Para ficar fazendo minha yoga Olha só Olha, infelizmente A gente está chegando ao final Perto do final A hora que o Marco Polo Vai dar as dicas culturais Vocês sabem que todo mundo que vem aqui Eu peço para trazer uma dica cultural Duas, na verdade, para vocês Para todo mundo que está ainda aí Estamos numa pandemia E curtindo esse ficar em casa Que seja em boa companhia De produtos culturais, né? Então, a primeira dica do Marco Polo Ele escolheu dois clássicos Achei maravilhoso isso O primeiro é Dom Casmurro De Machado de Assis Peguei a capa mais bonita que encontrei De linda essa capa Muito linda Da Panda Da Panda Books E aí eu quero que o Marco Explique para vocês Por que ele escolheu Dom Casmurro Dom Casmurro é um clássico É uma narrativa de um cara Que se apaixona por uma mulher Os dois muito jovens Eles crescem Continuam apaixonados Se casam E ele conhece um outro rapaz Chamado O nome dele é Bentinho O nome dela é Capitu E ele conhece um amigo Um cara chamado Escobar E se torna o melhor amigo dele O amigo se casa com outra mulher E os quatro se transformam Sendo uma espécie de unidade De amizade ideal Todos os quatro se gostam muito Se respeitam muito E ele vive nesse mundo De pleno prazer E de felicidade Ele tem a mulher Que ele sempre amou na filha dele E tem um amigo maravilhoso Que ele encontrou Só que em determinado momento A Capitu Mulher dele Fica grávida Tem um filho E à medida que o menino Vai crescendo Ele começa a observar Similitudes Não só físicas Como de comportamento Da criança Com o amigo dele E começa a criar Uma desconfiança De que a mulher dele Está traindo ele Com o melhor amigo dele Não vou entrar em mais detalhes Para não criar spoiler Se bem que não importa muito Porque o que importa mais É a linguagem A linguagem de Machado de Assis É muito refinada E muita gente diz Que a grande sacada É ele falar Pela voz Do cara Que se sente traído Ele nunca vai ter Uma visão objetiva Ele vai ter sempre Todo cara Que se sente traído Ele no fundo Quer ter certeza De que foi traído Não sei por que Vai ter essa coisa Eu não vou dizer Qual é a minha opinião final Porque tem gente Que acha que ela traiu Tem gente que acha Que ela não traiu Eu tenho a minha posição Não vou dizer Porque eu acho Que as obras Devem ser As obras de arte Devem ser abertas Para que cada um Possa exercer O seu poder De imaginação De interpretação Tem gente que pergunta Para mim O que significa E essa busca histérica E essa busca histérica Por uma bola vermelha Eu disse Você decide Você vai descobrir Eu não vou dizer Para você O que é isso Porque isso limita Claro Isso deixa a pessoa Sem perspectiva Isso não é novela De errado Enfim Esse é um livro Que eu acho Uma obra-prima E que instiga você A entrar no livro Para tomar um partido Para tomar uma decisão Para se mexer ali dentro Não é um livro Que te deixa passivo Tem gente até Que fala Que tem uma coisa Homoerótica Entre o Escobar E o Bentinho Tem até isso Que eu já acho Meio over Mas tudo bem Não sei Viu? Não sei Tem umas cenas Tem umas cenas No seminário Dos dois Que ele Os dois moram E tinha aquela coisa De seminário É terrível Aquela parte do seminário Deixa a gente Com a orelha em pé Eu não tinha prestado A atenção a isso Mas você tem razão Eles andavam De mãos dadas No seminário Eu fiz Eu estou falando isso Porque eu fui Por esse lado Eu fiz uma pesquisa Por esse lado Do homoerotismo O que ele tem Ele tem claramente Uma projeção Ali no Escobar Ele acha o Escobar Uma admiração profunda E tal Ele não é Ele veio do Escobar Exatamente E o livro Dá muitas dicas Por exemplo Tem um quadro Que aparece Que mostra Semelhanças Entre a própria Capitu E o Escobar Que eles eram Parecidos Fisicamente Então não tinha Como ele dizer Que o menino Não era filho dele Apenas baseado Na semelhança É muito estranho É uma coisa assim Aí que mostra Genialidade De baixado Que ele cobre Ele cobre todo Esse espectro E isso E isso Mil anos Ela vai pedrada O cara já estava Com essa percepção De tudo isso Até o homoerotismo Que você falou Que eu não tinha Prestado atenção Realmente Agora você chamou atenção Tem isso também Olha só Esses dias Teve uma discussão Muito grande Com aquele O Felipe Neto Falando que acha Muito pesado Machado de Assis Na escola Você acha isso? Olha Eu acho Que depende da escola Depende da idade Eu li Machado de Assis Com 12, 13 anos de idade Mas eu era Um cara diferenciado Era um cara muito Apaixonado por literatura Você impor Para as crianças Para elas lerem O que elas não estão Afim de ler Eu acho violento Eu acho que não é por aí não Eu acho que pode até Criar nelas Uma rejeição A uma coisa muito legal É isso que ele falava É Eu acho que não é por aí não Eu não acho que deve ser imposto Eu acho que pode até Colocar com uma opção Entre um livro Que você escolhe Vamos supor Diário de Banana Ou O Do Quixote Aí você escolhe É o Claudinei Batista Está falando aqui Colocar no ensino médio Aí eu acho que faz mais sentido No ensino médio Mas mesmo assim Ensino médio é o quê? Você é adolescente Camarada A adolescência Acho que é a época Mais crítica Do ser humano Porque Você está deixando De ser criança E está começando A ser adulto E você nem é criança Você nem é adulto Você é um híbrido Perdido No meio de mil solicitações E sem nenhuma Capacidade De definir Cheio de hormônios Sua orelha cresce Sua nariz cresce Você começa a sua voz Fica Horror 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 É uma época de horror De terror total Você vai fingir Um clássico Em cima de um rapaz desse Pelo amor de Deus Eu li Eu sou um cara estranho Eu li Tostoiévski Que me castigo 15 anos Mas eu não valho Como parâmetro Não Não é que eu seja especial Mais inteligente Nem nada É que eu sou diferente Eu sou Esquisito Você sabe que Eu tenho Eu tenho Um menino aqui Mais novo Que tem 12 anos 13 Fez essa semana Que ele É difícil de leitura Viu? Bem difícil E deram pra ele Dom Casmurro em quadrinhos E ele tá adorando Olha aí Em quadrinhos A linguagem A linguagem atinge ele O quadrinhos Eu por exemplo Comecei a ler Vendo história em quadrinhos Que as pessoas diziam Quadrinhos é uma coisa Que deseduca Pelo contrário Mostrei no início Marcuse em quadrinhos Eu não conhecia Marcuse Agora eu vou Daqui Para os livros dele Daqui eu vou Para os livros dele Você vai gostar muito Eu tô Eu tô muito Muito curiosa Para ler Eros e civilização Eu tô muito curiosa Esse gibi Me deixou Muito curiosa E eu acho Que o Marcuse Ele é Um marxista Atual Sabe? Ele é um marxista Erótico É Exato Ele é muito interessante Ele é muito interessante Ele leva em relação ao erotismo Que é uma coisa Que a maioria dos filósofos Max Então nem consideram Mas ele Ele acha que o erotismo É uma coisa importante E é É uma mola Segundo o Freud É a mola fundamental do mundo Quer dizer Você vai para um lado e para o outro Você tem que criar um equilíbrio Entre as coisas Para compreender E ele fala uma coisa interessante Que o capitalismo Não quer que as pessoas Trabalhem menos Para eles não poderem explorar A sexualidade Para ter mais tempo livre Para explorar o erotismo Achei tão interessante Sua abordagem É Aí eu não sei direito Não Mas pode ser Bom O outro livro Que o Marco Polo Sugeriu também Adoro A Metamorfose De Franz Kafka Olha só Franz Kafka A Metamorfose Peguei a edição Da Companhia das Letras Tradução de Modesto Caroni Que fez um trabalho incrível De tradução direto Do alemão Franz Kafka Era tcheco Mas escrevia em alemão Como toda a burguesia Da República Tcheca Naquele período Eles não falavam tcheco Eu li Outro dia Um perfil dele Do Kafka Muito interessante Escrito Pelo Leandro Konder Muito bom Muito interessante Que eu não conhecia E Esses dias Eu publiquei no meu site Eu tenho um site Chamado Socialista Morena Sabe Marco Polo É Tem um site Socialista Morena É bonito É tipo É tipo uma revista De coisas que me interessam Assim E aí Eu tinha achado um artigo Desculpa Pronto Eu tinha achado um artigo Muito interessante Num site Mexicano Sobre a visão de Kafka Para o Don Quixote E para o Kafka O Don Quixote Na verdade Era um personagem Do Sancho Panza Um demônio Do Sancho Panza Olha que interessante E engraçado Que os leitores Adoraram Eles ficaram É o tipo de coisa Que você nunca vai esperar Que as pessoas se interessem E as pessoas adoraram isso Realmente É uma visão incrível E aí Eu queria te perguntar Por que você escolheu A metamorfose? Olha O Kafka É um escritor fundamental No século XX Até hoje E eu acho Que esse livro dele Que é na verdade Chamado Novela Novela É um Fica entre um conto longo E um romance pequeno É um livro Que eu li um dia Algumas horas Ele fala Sobre Um camarada Que Um rapaz Que trabalha Para uma firma Segura Alguma coisa assim Uma coisa bem burocrática Para sustentar a família toda O pai A mãe A irmã E um dia Ele acorda E descobre Que está transformado Num inseto gigante Inseto de Todo mundo acha Que é uma barata O Kafka Não especifica Não especifica Mas ficou traduzido Ficou universalmente Pensando-se Uma barata De um metro e setenta Vamos supor Uma barata gigante Ele Então ele Uma coisa boa Do Kafka Estranha também É que ele Não se espanta Com nada Ele narra tudo Como se tudo fosse Muito natural Não O cara acordou Virou uma barata gigante E agora Ele está tentando Sair da cama É genial Essa coisa dele Assim Ele trata tudo Com uma neutralidade Ele não é favor Não conta de nada Está acontecendo isso Acordou Virou uma barata Aí começa a relação dele Com a família Começa que chega O patrão dele Porque ele está atrasado Não foi trabalhar E quando descobre Que ele virou uma barata Demite ele Lógico Aí isso já cortou O salário da família Então a família Passa do estágio inicial De estupefação De espanto Para o estágio segundo De nojo E o terceiro E o terceiro de ódio Começa a odiar É cruel É muito cruel Apesar de ele estar Trancado no quarto Mas todo mundo Começa a odiar ele Porque ele É como se ele tivesse Traído a família E na verdade Existem múltiplas Interpretações Porque aquela coisa Da obra aberta A obra de Kafka Você pode ter mil interpretações Uma delas Que eu gosto É a coisa da inadequação Humana A certas circunstâncias Ele não se sentia mais bem Naquele papel De sustentar uma família parasita E que só amava ele Porque ele era o provedor Então ele se transforma Em uma coisa Para testar a família Se a família gosta dele Mesmo de verdade Ou não É uma interpretação Muito simplista Você não Mas você tem Muitas mais interpretações E a escrita É muito Seca Tem gente que chega A escrita de Kafka É burocrática Parece que ele está Redigindo Um relatório Fulano acordou Virou uma barata O pai Odiou É genial Todos os dois Tanto o Machado Como o Kafka De modos muito diferentes São mestres da linguagem Então quero dizer Além dos assuntos Serem muito ricos Muito cheios de significados E capazes de muitas interpretações A linguagem é fundamental A maneira como cada um narra A questão É um domínio da língua Que me fascina muito Gosto muito Então Se vocês querem Duas leituras Nessa pandemia Se vocês querem sair de casa Viajar um pouco Compartilhar Com outras pessoas Com outros personagens Leia esses dois livros Você não se aventurou Pela literatura? Não compreendeu o livro? Não Eu tenho Eu tenho sete livros De poesia E três De prós Que demais Quero conhecer Quero conhecer seus livros Que bacana Vou mandar A Cláudia Teixeira Está falando aqui Estou viajando Numa parceria Com Cátia de França Ela já quer se juntar Minha grande amiga Cátia Adoro Grande mulher Ela esteve aqui também Foi outra grande descoberta Da pandemia para mim Eu já tinha ouvido A Cátia antes Mas aí na pandemia A gente ouviu bastante A Cátia de França Cátia de França Cátia de França Maravilhosa Ela veio aqui Foi super bom Tocou Ela toca pra caramba Ela é maravilhosa Muito legal Maravilhosa Deixa eu só ler aqui Os comentários Já te libero A Jane Alves falando Amanda entrevista Parabéns Aristelma Aristelma Espíndola Perguntando Se você leu Metamorfose Do Luiz Fernando Veríssimo Não Não Ele não O Claudinei Batista Fala que é uma crítica A modernidade Que no capitalismo Se transformam em baratas A Patrícia Patti Oliva Fala Quem ainda não leu Leiam O Rinocerante E o Rinocerante Do Eugênio Onesco É muito bom Dá pra fazer conexão Com o que é O gado bolsonarista A Maria Angélica Codibeli Fala uma obra de Gonçalves Dias Que conta a história De um indígena Ijuca Pirama A Idalina Fonseca Sinari Marco Essa palestra Está tão boa Que a vontade Que vocês estivessem Em meu quintal Nessa sexta-feira Realmente Idalina Seria maravilhosa A gente poderia estar Tomando um drink Conversando Seria muito bom E o Marcelo Lee Fala Tentei ler A Mãe da Malfosa Quando era criança E morri de medo É realmente Eu entendo Pra criança Não dá não Dá não Marco Polo Foi um grande prazer Conversar com você Muito obrigada Pela companhia Hoje E na pandemia Sem que a gente Nos conhecesse Você também A sua voz Foi minha companhia E espero Que vocês Uma hora Se reúnam E eu possa assistir Você cantando ao vivo Ah, com certeza Vai acontecer Vai acontecer Beijão pra você Querido Bom final de semana Beijo, querido Olha, um prazer imenso Conhecer você Foi muito bom Estar aqui Vim com você E com vocês todos Viu? Tchau Uau Uau, hein? Que papo delicioso Gente Maria Salvou a sexta-feira Da gente Depois dessa semana Horrorosa Que a gente teve Depois daqui Eu vou tomar um drink Eu vou ouvir Meu disquinho Do ave sangria Vou deixar vocês Aqui Com o finalzinho Dessa música O pirata Que é tão bacana Eu botei um pedacinho Deixa eu ver se eu Acho ela aqui Pra vocês E aí eu vou deixar vocês Com o restinho Do pirata Do ave sangria Tá? Eu deixei Ah, tá aqui Ops Ops Só um pouquinho Já Ó Muito obrigada A todos e todas Tenham um bom Final de semana Sexta-feira que vem Eu volto Marquei com Tereza Cristina Vamos ver se a gente Confirma Mais Tereza Cristina Ó Beijão, gente Obrigada pela companhia